Olha aqui a partida do BH194 Um tratorzão daquele, o BH194 é a mesma partidazinha do BM100 Isso é uma vergonha né? Mal projetado, o trator aí com dois anos A partida já tá pesada Olha só isso, já tá brilhando aqui ó Tudo seco, olha aí Um trator que aquece muito, a embreagem dele é diferente Tem paleta, o disco é de paleta e assopra muito Ela aquece muito aqui A prendentada aqui com certeza tá tudo seco dentro É um absurdo né? O camarada vai atrapalhar um trator tão grande Com a partida mesma de um trator BM100 Vou mostrar a vocês como é que eu testo É a bobina de campo da partida Posso testar assim ó Em 220 Vou mostrar a vocês aqui como só fica complicado Mas eu vou dar um jeito pra testar Pra vocês verem Você bota aqui ó, na carcaça e tudo isso Olha só isso que tem fogo Vida é fogo Essa bobina tá em curto Olha aí ó, olha que uma tá ó A bobina de campo presta não ó Olha como ela tá em curto ó Acendeu tudo lá dentro, olha aí o fumaceiro ó Tá vendo? A bobina de campo tá em curto Por cento, carcaça e escova Olha aí ó Olha o fogo, olha o fogo Tá vendo? Puse escova negativa Eu posto escova e agora no positivo Não era pra ter corrente aqui não Olha aí ó Vamos botar direitinho pra vocês verem Olha aí ó Tem muito fogo aqui embaixo Vou segurar um pouquinho o vídeo aqui Pousar Vamos testar agora o induzido Dessa parte do induzido Vou botar aqui no eixo Em cima do eixo E agora eu vou ver aqui No coletor Não pode dar corrente de jeito nenhum Se der corrente Ou Deu fogo aqui Alguma coisa errada aqui Não era pra dar fogo Só pode dar fogo aqui ó Se eu botar aqui pra aqui Tem que dar fogo Mas aqui não pode ter corrente De jeito nenhum Ela aqui deu uma fugazinha De corrente Pronto Então é a melhor forma de testar Olha aí ó 220 Uma lâmpada de 400 lá em cima Já instalada Aproveita a lâmpada Que clareia a bancada Pra fazer o vídeo Pronto Tá desativado Aqui essa partida É novinha Olha a tampa aqui ó A partida Trabalhou muito pouco Tá novinha A tampa A partida Iskra moderna Mas infelizmente Não aguenta Aquele trator não O motor é muito pesado Olha aí ó Vamos ver aqui A pré-netália O induzido Olha aí A pré-netáliazinha As três engrenagens Tudo seco Olha aí Seca aí ó Não aguenta Derreta as graxas Todinha É muita temperatura Tá seca Sem graxa Falta de lubrificação Vamos continuar o vídeo aqui Eu nunca tinha feito um vídeo Mostrando a vocês Sobre o meu trabalho Mas tá aqui ó O automático Muito bom Automático Primeira linha Bosch Da montagem Esse não é Bosch Esse daqui é o Iskra Mas a Bosch Ela também faz E também a ZM Mas o bom ser comprado A original Iskra Tá aqui ó O peão O Ipussor É a base A base Da pré-netália A olhada Tá toda boa Aqui ó O parafuso As três arruelas É muito importante As arruelas da catraca As três arruelas aqui ó Que pega No eixo aqui Das três engrenagens É muito importante É muito importante Você se lembrar De colocar Essa arruelas De aço Antes de botar As engrenagens Da pré-netália Tá aqui As três Engrenagens Tudo ok A coroa Da pré-netália Tá boa Os calços Tão todos bons A alavanquinha Do Ipussor Tá boa também A tampa Da pré-netália Tá filé Falta fazer a limpeza E o defeito Todinho Eu vou ter que Substituir O induzido Eu acho que foi Na hora que eu testei Que deu É Encostou no rolamento Aqui em cima E deu corrente Mas o defeito Todinho Tá aqui ó Bobina de campo Em curto Ela deu fogo Aqui por dentro Ela aqueceu Aqui por dentro Essa partida Quando o trator Tava quente Ela não pegava Quando enfriava Pegava Então Ela tá em curto Quando aquece Ela aumenta O curto E diminui A A potência Diminui A amperagem Dela E assim Ela fica pesada Tá aqui o mancalzinho Totalmente Desmontado Agora eu vou Substituir Comprar A bobina Desmontar Aqui ó Tirar esses parafusos Alicei Pra trocar A bobina E aproveitar Também Trocar As escovas É isso aí Agradeço A todos vocês Que tem Me assistido Isso aqui É um Vídeo Só pra vocês Ver a noção Do fabricante Uma coisinha Dessa Muito pequena Essa partida Muito pequena Pra um BH 194 Obrigado A todos Vocês Ficam Com Deus Obrigado Obrigado Obrigado.